E aí? Aqui é o Cavaleiro Solitário, no solo do Cavaleiro, nós vamos enfrentar o Domador de Deus e vamos saber sua organização, cruzidades, combos e muito mais. Bora lá! Nós encontramos esse chefe na aprovação do Coliseu dos Tolos, como voz final. Ele possui 600 de HP, a Formiga Guerreira, e a Besta possui 500 de HP. Para enfrentá-lo, eu estou utilizando o Ferrão Puro. Fez dos Amuletos, Fúria dos Caídos, Pedra do Xamã, Glória do Mestre do Ferrão, Portador dos Sonhos, Escuro dos Sonhos e Dobrador de Magias. Assim, o meu poder de ataque é de aproximadamente 60. Serão necessários poucos hits para poder eliminar o chefe. Sem mais delongas, bora lá! Pois é isso mesmo, meu bravo guerreiro. Enquanto você vai chegando na Domadora dos Deuses, eu vou contando um pouquinho de curiosidade sobre ela. Porque a Domadora dos Deuses é uma guerreira veterana do Coliseu dos Tolos. Ela é a Formiga, tomando o lugar de chefe último e mais brutal no julgamento. Ela compensa sua pequena estatura com força de sua besta domesticada, ao lado da qual ela luta. Ela nos apresenta os sinais de infecção. Bom, ela é confrontada no final do julgamento do tolo. Depois que todos os outros gladiadores e inimigos foram derrotados. Ô louco, você tem que passar por 36 ondas e chegar até aqui sem morrer, hein? Ela abandona a luta de sua besta se for derrotada diante dela. Por outro lado, a besta continuará a luta, mesmo que a guerreira seja derrotada primeiro. Após a derrota, a infecção dentro da besta aumenta, fazendo-a explodir, enquanto a besta morre no final da luta. A própria domadora de deuses permanece viva e cai no chão, não importa quem seja derrotado primeiro. A guerreira é identificada como uma formiga, enquanto a besta é classificada como um desconhecido. Bom, de certa forma, você não vai apresentar dificuldades para tentar passar desse chefe. Na realidade, o próprio Coliseu já é um grande desafio para você ter que enfrentar um chefe difícil no final. Então, alguns padrões de ataque você vai decorar logo de início, porque a besta só simplesmente vai rolar em sua direção. Você tem que ficar na parede e pular, tomando cuidado. Outro ataque interessante que você deve prestar atenção é o cuspe da besta, porque ela vai tentar cuspir de infecção na tua cara. Então, aquilo dá muito dano em você. Na realidade, você perde uma máscara de vida, mas toma muito cuidado mesmo. Outra coisa interessante é você prestar atenção na formiga, porque ela vai pular em sua direção com a sua faca grande. Dito isso, e sem mais delongas, vamos para a batalha. IHA! E aí E aí E aí E aí É isso aí, meu bravo guerreiro. Depois de derrotar o Domador dos Deuses, você vai colocar ele no Diário do Caçador. E a galera vai ficar animada jogando o dinheiro em vim pra você. Você vai ganhar como recompensa 3 mil gios. Um pouquinho mais, mas é isso aí. E agora vamos ver a descrição do Domador de Deuses no Diário do Caçador. Pois ele é um guerreiro veterano do Coliseu dos Tolos. Muito ao lado das criaturas que treinou. Alguns caçadores treinam animais para se juntarem a eles na caça. Eu tentei uma vez, mas não consegui resistir ao desejo de testar a força dos meus companheiros contra a minha. Obrigado.